Música O Tenente Lunelli se despede da força após desempenhar importantes funções no Exército Brasileiro em pouco mais de meio século de história. 51 anos foram meus anos trabalhados no Exército Brasileiro. No primeiro batalhão ferroviário foram 39 anos. Aí estive mais 10 anos no terceiro batalhão de combate em Cachoeira do Sul e mais 5 anos na Amazônia, no quinto e no sexto BEC. E mais um período dos bancos escolares, formação na Escola de Sargento das Armas e mais o curso de aperfeiçoamento. Teve o reconhecimento do seu trabalho em inúmeras missões, que estão incluídas em pelo menos 10 condecorações. Muitas experiências estão expostas no Museu Ferroviário e ficarão para sempre na memória do militar. A experiência é gratificante, eu sempre falo isso. Tipo assim, a construção lá do viaduto 13, na segunda companhia em município, eu tive o prazer e a satisfação de participar lá da construção de dois pilares lá, do pilar 6 e o pilar 7. Na época eu participei dessa construção que hoje é relevante em toda a engenharia de construção do nosso exército. Nós temos fotos lá de neve, a neve intensa, né? E na época nós montamos lá os britadores, né? Eu era chefe da equipe de montagem dos britadores, montamos os britadores, a usina de asfalto. É uma coisa assim, olha, a gente não tem assim preço, é a experiência de vida que eu estive. É uma lembrança que não tem como esquecer, isso vai ficar, vai ficar marcado na minha vida. Não existe, eu vou esquecer isso, passei mais dentro do exército do que em casa, essa é a verdade. Um militar que cumpriu seu papel perante o exército, liderando subordinados, trabalhando com missões além do dever e orgulhando familiares e amigos. Eu agradeço a Deus principalmente por ter me dado 50 anos de saúde nesse período que eu estive no exército brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti